Os eleitores têm até o dia 6 de maio para comparecer a um fórum eleitoral da sua cidade para regulamentar o seu título de eleitor e estarem aptos para votar nas eleições municipais de 2020. 6 de maio vai ser o último dia que o eleitor tem para buscar a justiça eleitoral e fazer a transferência do seu título, alteração de sobrenome, alteração de nome, fazer o primeiro título de eleitor. Temos um local de votação novo, criado agora em 2020, que é a Escola Monteiro Lobato, situada no bairro Planalto, que vai ser local de votação, desta vez, naquela região não havia um local de votação. Hoje temos, abrimos recentemente essa escola, Escola Dinesfate, no bairro Bom Jardim. Ela foi transferida, então quem é eleitor da Escola Dinesfate vai votar nas eleições de 2020 na Escola Ulisses. E a gente dá o recado também, pessoal, que vota, que mora na redondeza da Escola Tancredo Neves, temos uma opção, que é a Escola Dionísio, Dionísio Quintino. Ela é uma escola recém-criada, tem poucos eleitores cadastrados, é mais uma alternativa para o eleitor, tudo visando um fluxo melhor durante a eleição, menos fila e mais conforto ao eleitor. Se quiser, nessas próximas eleições de 2020, já serem mesários voluntários, como é que pode estar fazendo? Pode se inscrever pelo site do TRE, Tribunal Regional Eleitoral, aqui de Rondônia. Tem um campo específico, mesário voluntário, fica à direita do site e se inscrever. A inscrição a gente vai receber um e-mail e a Justiça Eleitoral dá prioridade no preenchimento das mesas receptoras aos mesários voluntários. Lembrando que os dois cartórios daqui de Rolim de Moura, assim como a maioria dos cartórios do Estado, eles fazem convênios com as faculdades, com universidades. Então, por exemplo, o mesário que é universitário, ele trabalhando como mesário, ele vai receber um certificado de horas complementares, que ajuda na faculdade. Em Rondônia, temos uma lei estadual que isenta do pagamento de inscrição de concurso público quem for mesário nas últimas eleições. Também é uma vantagem para quem for mesário essa isenção de concursos públicos estaduais. No ano passado, 2,4 milhões de títulos foram cancelados porque os eleitores deixaram de votar e justificar a ausência por três eleições seguidas. Para a Justiça Eleitoral, cada turno equivale a uma eleição.